Mas olha que mesa mais bonita, mais saborosa. Vem pra cá, Roberto, e me conta tudo aqui. Pois é, Cláudia. Saborosa, barato e prático de ser feito, Cláudia. Bem, é o lombo com molho de maracujá, são cubos de lombo, não vamos fazer lombo inteiro. Ah, Roberto, eu faço lombo, o lombo fica seco. Essa receita, não. Não fica de jeito nenhum. De jeito nenhum, Cláudia. E olha, os benefícios do lombo suíno são muitos, incluem desde os fatores que podem ajudar a melhorar as condições de saúde, e é de um modo geral mesmo, até outros, viu, Roberto? Que auxiliam na proteção contra doenças perigosas. Sabia que a carne de lombo ainda favorece o metabolismo energético, melhora o funcionamento do sistema nervoso e melhora a digestão e a eliminação de toxinas. Olha como o porquinho é bom, gente. Tem uma gordura que é considerada saudável, a gordura do lombo de porco, e ajuda no tratamento e na prevenção de muitas doenças. Nem daria pra ficar falando aqui. E o preço tá bom. Tá bom, Cláudia. Melhor recado impossível, né? Pra comer lombo. E você colocou aqui champião, colocou tomates, né? Isso, ele é guarnecido com champiões e o tomate é uma decoraçãozinha, tá, Cláudia? Tá bom. Tem uma farofa que é de pão, é diferente, um arrozinho, tá feito seu almoço. Tá feito o almoço. Vamos começar, então. Vamos lá. Olha que bonito aqui os cubos de lombo, Cláudia. Olha que bonito o louro, veio de Minas. Veio, fresquinho, foi apanhado ontem à tarde, Cláudia, pra você. Obrigada, viu? Olha, adoro esse louro aí. Ai, dá um sabor todo especial à comida. Dá, dá, dá sim. Eu não gosto de fazer comida sem louro, não. Eu também não. Nem carne, né? Você põe ali, fica tão gostoso. Ela marinando no lombo. Aqui eu tenho o lombo cortado em cubos grandes. Tá bonito, hein? Tá bem bonito, Cláudia. Tá mesmo. Então nós vamos temperá-lo, olha. Ele tem aí um quilo e meio de lombo que ele cortou em cubos grandes. Não pode ser pequenininho, senão some tudo, né? Some tudo e desmancha. É. Não fica legal. Sal, pimenta do reino. Sal, pimenta do reino. Eu sempre gosto dela moidinha mais grossa. Uhum. Pra dar sabor mesmo. Você põe limão, você põe vinagre, você põe alguma coisa na cachaça, na carne de porco? Nessa aqui hoje não. No lombo não. Não, não. Você pode lavar as carnes com cachaça, tá? Mas pra temperar esse prato, eu não vou pôr nem vinagre, nem limão, Cláudia. Tá. Somente isso mesmo. Uhum. Agora, Cláudia, se você quiser deixar aqui meia horinha, pode, tá? Tá. Se não, pode dar sequência no prato. Agora com a panela quente, tem que ser... Roberto, ontem à noite eu fiz em casa o filé mignon suíno, assim em pedaços, né? É. Pode ser? Se não encontrar o lombo? Pode. Porque ele também é bom, né? Ele tá com preço bom. Bom, tá num preço bom. Ele é super macio e o teu prato vai ficar pronto rapidinho. Comprei mais de dois quilos, isso no supermercado, que na minha região ainda é considerado caro. Seria pago menos, mas foi menos de quarenta, com dois quilos. Então vale a pena. E foi o filé mignon suíno. Nossa, menos de vinte reais. É, é. O quilo, hoje em dia você tem que procurar. É difícil, né, ter uma carne custando isso. Bem difícil, Cláudia. Bem difícil. Nos tempos de hoje, sim. Aí, olha, com a panela quente... Depois azeite aí pra selar, né? Coloquei azeite. Eu vou selar esses cubos de lombo bem seladinho, porque eu não quero fazer essa carne branca, não. Eu quero deixar ela bem douradinha, pra no final do nosso prato ficar bem bonito. Aqui tá, que você vai usar três colheres de sopa de farinha de trego. Vai entrar daqui a pouquinho, logo... Mas é pra quê? Essa farinha, Cláudia, é pra encorpar o nosso molho. Daqui a pouquinho eu já vou colocar ela aqui. Ela fecha um pouco as fibras da carne, né? Faz a selagem. E depois, no final, ela encorpa o nosso molho. Tá certo. Mas não é em todo prato que eu posso fazer isso, né? Não é em todo prato, viu? Não é. Tá. Tem carnes que não precisa. É o sabor, né? É. Olha que bonito que ela já tá ficando, olha. Tá mesmo, douradinha. Aí não adianta, né, Roberto, fazer comida com pressa, tudo branco, tudo sem tempero. Aí falar, ai, eu não cozinho bem, porque não tem paciência. É verdade. Eu não faço, Cláudia, se for pra eu pôr tudo na panela. Pra fazer comida, você tem que ter tempo, sabe? Não, você tem que ter tempo. Não dá pra fazer comida correndo, não. Não vai sair boa. Olha, eu vou dourando, os pedaços por pedaços. Aí eu preciso contar uma coisa aqui, eu espero que nem o vizinho cupi, né? Duas coisas que eu vou contar, porque esse, os vizinhos já cupiaram. O nosso quadro aqui de futebol, ele continua aqui, o Pefon, ou eu queria também ter aquele gol de São Paulo, né, Paraíba? Seria legal, nas câmeras lá, que é São Paulino também. Mas o Pefon tá de férias, mas ele tá voltando e o quadro continua. Todas as segundas, esse é o Paraíba. E as quintas-feiras aqui no programa. Isso daí já foi, já tá todo mundo fazendo. Bom, amanhã o Roberto Augusto vai fazer aqui no programa, além da galinhada, que é o prato do dia, porque a carne de frango tá com preço bom. Tá com preço bom. E a gente tem essa preocupação. Uma das coisas mais pedidas nos primeiros seis meses de quarentena de pandemia, bolinho de chuva. Segundo o Google, né, são cinco ou seis coisas foram muito pedidas durante a pandemia. E uma foi como cortar pranja, que o Edson Preitas, que é o nosso hair stylist aqui, né, o nosso cabeleireiro especial, a transformação, já tá fazendo pra gente lá no Rio. E como fazer bolinho de chuva. Então, atenção, o tempinho tá ótimo, tá mais friozinho agora. Amanhã você aprende a fazer aqui no programa com o Roberto Augusto, tá? Ensinar, com o maior prazer. Tá bom. O tradicional e alguns incrementados, tá, Cláudia? Ah, sim, que tem bolinho de chuva moderno, é gourmet agora. Tudo que é moderno na culinária, você acrescenta um gourmet aí na frente. É. Olha, Cláudia, eu tô selando. Nessa panela aqui ao lado, enquanto que nós vamos selando a carne pra nossa farofa, eu vou fritando o bacon. Tá bom, pode, pode. Pode, pode, tá bem miudinho aí, né? Tá bem miudinho, bem bonito. Olha aqui, ó, cortadinho em cubinhos. Tá bom. Bem bonitinho. Só pra não fazer confusão, gente, isso não é da receita. Eu vou ler toda a receita agora. Se vocês quiserem colocar, vou começar de novo, vou ler a receita inteira. Do lombo ao molho de maracujá. Um quilo e meio de lombo em cubos. Sal. E pimenta do reino. Lá na panela, ó. Temperou, tá lá com um pouquinho de azeite, selando. Vai entrar com três colheres de sopa de farinha de trigo. Vou colocar agora, tá, Cláudia? Farinha de trigo. Tá. Depois, uma cebola picada. Quatro dentes de alho amassados. Uma xícara de chá, de suco de maracujá, concentrado. Tem que ser concentrado? Pode ser o natural, tá, Cláudia? Também. Tá. Água quente para o cozimento. Uma folhinha de louro. 200 gramas de champignon. Cheiro verde a gosto. O cogumelo pode ser fresco? O cogumelo pode ser fresco, Cláudia. Com certeza. Ou em conserva como esse, certo? Olha, coloquei a farinha de trigo. Agora eu vou selando com essa farinha que eu quero dar uma tostadinha nela, sabe, Cláudia? Tá. Para perder o gosto. Para perder o gosto. Apesar que ela vai cozinhar aqui um bom tempo, não fica com gosto, tá? Olha, vou virando pedaço por pedaço. E agora que eu já virei com a farinha, eu vou entrar aqui com alho e cebola. Tá bom. Vou colocar o alho. Tem feito consultorias, Roberto? Cláudia, tenho, tenho sim. Há duas semanas atrás eu fiz três consultorias boas. Olha que bacana. Graças a Deus, tá? Porque é o Roberto, é um chefe de cozinha que não faz eventos, não faz festas. Bom, tô sorte, né? Porque também agora tá tão ruim de eventos, de festas. É verdade. Mas é uma pena, porque ele cozinha muito. Mas ele não faz mais esse tipo de coisa. Mas ele dá aulas em escolas de culinária por todo o Brasil. Uma coisa que também caiu muito, né, Roberto? Caiu, Cláudia, caiu. Mas ele faz consultoria, o que quer dizer isso, gastronômica. Você tem uma padaria, você tem um bar que serve comida, você tem uma lanchonete, você tem um restaurante, uma pousada, enfim. E a parte de gastronomia não está indo bem. Você pede a consultoria de um chefe que vai analisar, vê o que tá faltando, o que tem de errado e vai consertar isso pra você. Isso aí. Ou seja, aprimorando funcionários, melhorando o cardápio, sugerindo... Mudando o cardápio, treinando os funcionários, Cláudia, toda a parte de qualidade dos alimentos também, viu? Que isso é muito importante. Aqui, olha, eu tô fritando um beiquinho, que daqui a pouquinho nós vamos fazer a farofa, ele tem que tá bem fritinho, Cláudia. Mas ele tá bonitinho, né? Tá bonitinho, tá bonitinho. Ó, e aqui a nossa carne, olha, eu tô selando, olha. Eu quero fazer uma crostinha aqui, nessa panela, tá bom, ó? Não perca, amanhã tem galinhada aqui no programa, como fazer uma bela galinhada e como fazer bolinho de chuva. Isso aí. Aquele da nossa avó lá, aquele que todo mundo gosta, adora, e os mais moderninhos, né? Tem bolinho até recheado de chuva, não tem? Tem, tem sim. Três recheios nós iremos fazer, tá, Cláudia? Olha, vamos passar bem aqui amanhã, hein, turma? Ninguém tomando café da manhã, hein? Tem uma coisa gostosa, é bolinho de chuva com café com leite. Uma delícia, né? Uma delícia. Uma delícia. E você sabe que hora que eu gosto do bolinho de chuva? Vou te falar, à noite. É? Um pouquinho, meia horinha antes de deitar, sabe? Você sabe que eu amava o ciúme da minha irmã? Porque a minha mãe fazia bolinho de chuva. Eu aprendi a receita e ela não consegue fazer, né, Horaide? Ai, menina, ela fala, mas como que você consegue fazer bolinho de chuva? Então vou mandar um recado. O meu não dá certo. Vou mandar um recado pra dona Horaide, assista amanhã, que a senhora vai fazer. Pode ser. Super bem. Vou contar todos os segredinhos pro seu bolinho não enxergar. Você sabia que é um... Um problema? O maior pesadelo, é um problema, o maior pesadelo da dona de casa que não sabe fazer bolinho é enxergar? É, ou o bolinho abrir, né, ficar assim, não sei se não dá o ponto, dá o ponto também. É uma coisa que tem que prestar atenção. É verdade. Aqui, Cláudio, vou adicionar duas folhinhas de louro, deixa eu apanhar aqui no... Esses já estão higienizados. Já estão higienizados. São de Alfenas, Minas Gerais, vieram lá de Minas, aqui pro programa. Eu acho que é da casa do Dr. Cunha. É, de lá mesmo. Dr. Cunha, um beijo, obrigado pelo louro fresquinho. Ele sempre atencioso conosco. Ó, Cláudio, fiz aquele... Aquela... Crostinha. Aquela crostinha que eu queria fazer, agora eu vou entrar com o suco de maracujá. Agora, qual a função desse suco de maracujá, concentrado ou não, você disse que é a mesma coisa, sem as sementinhas no lombo. Saborizar. Se você quiser colocar um maracujá com semente, pode pôr, tá? É. Pra ficar pintadinho de maracujá. Tá. Saborizar. Isso daqui é ácido, então o ácido com o... Nossa, esse teu bacon aí tá espirrando, hein? Tá espirrando, Cláudio? Vai engordurar minha roupa aqui, vou sair longe. Pera aí, vou abaixar o fogo, pera aí. Pra você não sair. O porco tá falando lá, lá. Deixa eu mexer aqui um pouquinho, ó. É. E é uma farofa diferente que ele vai fazer hoje, que é de pão. Além de ser gostosa, é um reaproveitamento. Tem muita gente que tem pão em casa e não sabe o que fazer. Não, e jogar fora pão, além de ser pecado, eu acho. Pecado. É, muita gente passando fome, meu Deus do céu. E o pão vira um pudim de pão que a gente precisa fazer aqui no programa. Vamos fazer. Tá, Roberto? Tá. Já fica aí o pedido. Vira farinha, vira tanta coisa, torradinha, brusquetinha. Dá pra fazer muita coisa com o pão amanhecido. Olha só pra você ver. Rabanada. Rabanada. Eu faço rabanada o ano inteiro lá em casa. É só no Natal, não. Ai, meu Deus. Pelo que engorda, mas é muito... Engorda. Coloquei uma aguinha quente, tá? Ai, você me pegou na chaleira? Olha, apresentadora na chaleira. Que chique. Ai, que quente. Olha, Cláudia, agora eu coloquei a aguinha quente, vou colocar mais um pouquinho e nós vamos cozer esse lombo por 45 minutos aqui, devagarzinho, pingando água. Roberto, ele encorpou demais, vai pingando água, porque tem farinha, vai encorpar mesmo, Então, enquanto o teu lombo ficar aí, ó, ficou com uma cor bonita, então vai dar mais sabor, mas não vai ficar doce, né? De jeito nenhum, vai ficar aquele ácidozinho que a carne de porco gosta. Vamos lá então, Roberto. Corto. Como é que tá o nosso lombo aí? Deixa eu te mostrar, olha. Tá fervendo. Tá fervendo, olha. Nossa, tá fervendo bastante. Quanto tempo vai ficar aí? Ele vai ficar aqui 45 minutos, tá, Cláudia? De 45 a 50, por aí. Você testa, na hora que estiver bem macio, tá pronto, a gente finaliza com o champignon em cheiro verde. Aí você vai ver a finalização do prato, que é ali na mesa, vão mostrar a mesa, ele tá com uma cara tão boa. Tá lá, o tempo mais ou menos? 45 minutos e 50, tá, Cláudia? Tá, que é o lombo, que tem que cozinhar bem, né? Carne de porco, a gente sempre ouviu isso. E tá lá no molhinho de maracujá. Isso aí. Agora, a farofa de pão que você pode fazer. Você não precisa fazer farofa só com farinha de milho, farinha de mandioca, né? Não, não. Focos. Essa daí é diferente e o Roberto vai te explicar como ele usou o pãozinho amanhecido. Eu vou te explicar como eu cheguei nessa finalização aqui, Cláudia. Eu peguei o pão francês, essa foi feita com pão francês, amanhecido, aquele pão que tá sobrando aí na sua casa, não tem espaço pra ele. Leva ao forno um pouquinho, torra, mas não é torrar pra ele amarelar, é só pra secar. Depois eu quebro com as mãos e passo no liquidificador. Ele fica assim. O processador fica bem fininho. A partir dessa farinha de pão que você tem, você pode fazer o que com ela? A partir dessa farinha de pão, farofa, empanamentos de carne, de salgadinhos, você pode também dar liga em polpetone, em algum bolinho, tudo com essa farinha. No pão que seria jogado fora, porque não dá pra jogar nada, nada fora, principalmente comida, né? Então vamos lá. Na frigideira ele tem o bacon que já tá bem fritinho. Bem fritinho, tem que ser assim, ó. Isso é importante, né? É, bem fritinho, olha, miudinho, cortadinho. E sobrou esse olhinho que você vai aproveitar. Vou, ainda vou colocar mais um pouquinho de manteiga, Cláudia, pra dar sabor na nossa farofa e não deixar ela seca, tá? Um pouquinho de manteiga. São 200 gramas de bacon, como ele fez, né? Deixa eu fritar bem. E três colheres de sopa de manteiga. Isso. Aí eu vou colocar aqui o alho. Ainda vai azeite também? Eu já coloquei pra fritar o bacon. Ah, tá. E foram três colheres, né, de sopa pra fritar o bacon. Ok. Aí ele tá, colocou lá e tá dourando quatro alhos amassados. Isso mesmo. Ele tem ali seis pães, francês ou franceses, já que são vários. Ou pão de sal, como dizem no interior de São Paulo, né? É. Em algumas cidades. Ou poderia ser pão de forma? Poderia ser pão de forma. Também. Também. Tá. Poderia ser em qualquer pão, até o italiano, tá, Cláudio? Tá bom. Com o italiano fica maravilhosa essa farofa. Mas será que o italiano não vai quebrar meu liquidificador, não? Não, você corta... Mas aí você vai cortar os cubinhos dele, você não vai pôr pedaça ou não, senão quebra mesmo. É, bem lembrado, né? É. Pimenta do reino e parmesão ralado. Olha, aí agora eu vou dourar essa farofa, já vou colocar a pimenta do reino. Tem que caprichar na pimenta do reino aqui, porque é ela que vai dar o toque. Um pouquinho só de sal, bem pouquinho, porque vai parmesão. Senão ela fica seca. Nem me falei... Não fica seca, senão ela fica salgada. Nem me falei caprichar e pimenta. Outro dia eu fiz aquela mandioca com molho, que eu adoro. Aí peguei uma pimenta lá dos meus pezinhos de pimenta, falei, ah, vou pôr uma pimenta. Nossa, minha filha começou a ir correndo pela casa. O que tá fazendo? Quer me matar? É. Eu desculpa, mas eu tenho risada. O que que é isso? O que que é isso? De tão ardido que tava? Ah, não tava tanto. Mas tem gente que... Ah, mas é gostoso também, né? Eu também gosto. Então quando você for pimenta, for colocar pimenta, certifique-se de que pimenta você tá colocando. Porque não é toda pimenta que a gente pega. Aliás, essa que você trouxe tá linda ali, ó, no vazinho. Foi o Léo, né? O Leonardo? Foi. Aqui da nossa equipe, quem comprou. Olha aqui, gente. É de verdade, é linda. Isso daqui eu adoro. Sabe pra quê? Pimenta quebra inveja, quebra tudo, né? Que maravilha. Então, um vazinho de pimenta é muito bom você ter em casa, mas nem todas você pode pôr na comida, tá bom? Agora olha essa que eu fiz pra você, essa daqui. Ah, mentira. Eu fiz pra... Isso, eu fiz pra você. Deixa eu pegar uma coisa. Mas aqui você tem malagueta. Aí é um mix, mexe pra você ver. Tem malagueta. Esse deve estar, ó. Sabe essa daqui, o que eu digo? É que assusta baiana e mata paulista, porque, gente, olha isso. Ai, a gente gosta, né, Cláudia? Meu pai do céu. Muito, hein? Que baiano aguento uma pimenta. Pois é. A paulista gosta, mas não aguento tanto, assim, não. Olha, Cláudia, a nossa farinha, já dei aquela douradinha nela, olha como ela ficou bonita, cheirosa. Tá mesmo, né? Farinha não, nosso pão. Aí, para finalizar, eu venho, ó, com parmesão, por isso que eu ponho bem pouquinho sal. Parmesão, aquele seco, aquele forte. Deve ficar bom, hein? Acompanha qualquer tipo de carne. Num churrasco também vai bem, né? Eu faço pro churrasco. Lá em casa, essa farofa aqui, ela marca a presença em todos os churrascos. Ai, que vontade de um churrasco, né? Com o caminho. É verdade. Pode ferrar, não? Deixa de contar aqui o que eu fiz. Você falou do mandioca, eu vou contar pra você o que eu fiz semana passada lá em casa, na semana do feriado. O doce de mandioca que você me ensinou há anos atrás, sabe aquele? Ah, deu certo? Super, eu faço sempre. Ah, isso é uma delícia, né? Uma delícia a mandioca no caldinho de caramelo. É, tem gente que nunca comeu o doce de mandioca, é tão bom, vou fazer aqui, né, Rô? Vamos, vamos. Eu aprendi, foi você que me ensinou um tempo atrás. A mandioca é da dona Aurora, você vai fazer aqui. Tá pronto, viu, Cláudio? Tá bom. Só isso daqui, ó. Não põe o cheiro verde aqui, se você quiser pôr, põe, mas eu não põe porque aqui eu vou guardar, nós vamos ter uma farofinha por 15 dias guardadinha. Na geladeira? É, aí se você põe o cheiro verde, aí cai um pouquinho os dias de durabilidade. Olha aí, com pães que seriam jogados no lixo, como muita gente infelizmente joga, olha só. É, eu não coloquei tudo. É, ele fez tudo isso e ainda sobrou tudo isso que pode ser usado naquele bolo de carne moída, né, que você põe pra da liga, pra fazer bife à milanesa, pra qualquer empanada salgadinho. O melhor salgadinho, Cláudio, empanada, é com essa farinha. Bom, vamos finalizar então, amor? Vamos finalizar nossa carne, olha aqui como ela fica, bonitona. Olha o caldo como ficou grossinho. Bem grossinho, encorpado, ó, deixa eu te mostrar, olha. Aí agora eu vou colocar champignons, eu coloquei, tô colocando inteirinho porque eles são menores, mas se você quiser partir ao meio, pode partir. Quem não tem grana pra comprar o champignons, o que você sugere? Pode pôr o que aí no meio? Pode fazer sem, você pode fazer sem, pode. Se quiser pôr umas azeitonas verdes também, fica bom. Olha, Cláudio, tá pronto o nosso lombo com molho de maracujá, tá? Deixa eu apagar aqui, que ele tá prontinho. E já saiu com o caldinho, o que acompanha muito bem a farofa e o arroz e a pimenta que ele fez pra mim. Isso mesmo. Prontinho, né? Prontinho. Deixa o seu Instagram. É arroba Roberto Augusto Culinária. O meu é arroba Claudete Troiano, underline oficial, tá? Aí pra vocês, pras consultorias do Roberto e tudo. Prontinho, né?